O Jornal do Comércio está aqui em Toulouse, na França, conhecendo o Hyperloop, esse tubo que promete transportar passageiros no futuro. Existe até estudo de viabilidade para fazer uma linha entre Porto Alegre e Caxias do Sul. Ensure o ambiente controlado no Hyperloop. O tubo permite o ambiente controlado no Hyperloop. Estamos isolados do ambiente controlado, do raio. Saiba mais no online do JC e também no Impresso, diretamente aqui de Toulouse, na França, onde segue a missão do governo gaúcho.